E aí pessoal, continuando então aqui o nosso jogo do Ancestors, o que que acontece? No último vídeo nós tínhamos parado aqui nesse acampamento, eu falo acampamento, mas na verdade é assentamento né, porque naquela época não tinha nem acampamento ainda. E o que que acontece? Eu saí pra explorar, eu tava jogando o copinho off, eu saí pra dar uma explorada e acabei morrendo umas 3, 4 vezes, e acabei matando os outros membros do clã, e aí eu fiquei só com esse ancião aqui. Então o que que eu vou fazer? Agora o nosso objetivo é chegar na savana, que nós temos um objetivo lá na savana. Deixa eu colocar aqui só pra nós relembrar, ó, identifique o oásis de flecha de pedra na savana. Daí então nós temos que ir na savana. Eu já tinha identificado alguns locais por aqui também, enquanto eu tava jogando um pouco em off ali, e é isso aí, eu acho que daqui pra frente nós vamos embora. Eu não curto muito usar o ancião pra ir nos locais, porque ele cansa muito rápido. Subir em árvore ou subir em montanhas ele acaba cansando rápido. Mas infelizmente nós só temos esse aqui, né? Ali nós temos 3 crianças, eu consegui gerar mais 3 crianças, e ficamos com uns 4 anciões. Então é isso aí, agora a partir daqui vamos embora. Vamos embora em busca da savana, né? E foi. Deixa eu comer aqui umas folhinhas, essas folhinhas aqui é boa pra não quebrar os ossos e pra não passar frio. Então bora lá. Pessoal, olha aqui aonde é que eu tô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou subir lá em cima daquele lugar mais alto que tá lá, ó. Pera aí. Lá, ó. Lá onde tem aquela fumaça, eu vou tentar subir lá naquela montanha lá. Só pra nós ver o local depois. E eu acredito... Olha, eu não sei, na verdade eu nem sei pra onde que é e pra que direção que é a savana. Eu vou pegar um ramo aí e vou. Eu acredito que é até ali pra baixo ali. Vamos descer aqui. Vamos lá. Cara, é complicado porque tem muito predador aqui, eles aparecem do nada. Mas fazer o que, né? Bora pra lá. Bora pra frente. Comer mais umas folhinhas aqui. Opa, opa, opa. Ó, não falei. Eles aparecem do nada os predadores. Olha só. Não, 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 não. Nossa, já achei que eu fosse cair ali nessa cachoeira. Cara, é o que eu falei, ó. Quero ver tu vir aqui. Vem aqui, ô tigre. Seu chatão. Aparece do nada os bichão ali. Pessoal, eu acabei de chegar em cima do local mais alto aqui. Apareceu até um vídeo dos meteoritos caindo novamente. Descobriu o pico elevado. Como um local memorável. Beleza. Só que ali é o meu nível de estamina ali, ó. Ele reduz muito. Como eu tô com o ancião. O ancião tem a vantagem de não precisar ficar identificando aqueles locais quando dá aquele negócio cinzento. Não precisa ficar identificando porque ele não tem medo de nada, o ancião. Mas o problema é que ele cansa muito rápido. Olha só. Só não subir aqui. E se eu deixar ficar totalmente vermelho, ele começa a diminuir a vitalidade. Vamos ver o que tem mais aqui pra cima. Até não tem tanta coisa aqui, não dá de ver muito... Não tem um campo de visão muito longe, né. Mas é bonito. É bem bonito aqui, ó. Nós viemos lá de baixo. Tá. Agora eu vou tentar... Vou agarrar um rumo aqui. E vamos tentar chegar na savana. Ali é o assentamento. O nosso assentamento da selva. E deixa eu ver algum local aqui. Acho que vai ser lá pra aquela direção lá. Identifica ou asas. Simbora lá pra aquela direção. Identificar este... Ou asas da flecha. Partiu. Olha, eu tentei atravessar um rio aqui. Só porque eu não sei se vai ser bem sucedido. Porque... Olha ali a minha estamina ali, ó. O rio era bem largo. Era um rio que tinha lá embaixo. E eu achei que fosse fácil pra atravessar, mas não. Ele nada muito devagar. Olha ali, ó. A estamina já tá totalmente... Deplorável. Caramba. Nem... Nem... Quer ver? Ainda tem um jacaré ali, quer ver, ó. Ó. Não falei? Agora eu tenho que vir pro lado de cá. Só porque pro lado de cá tem hipopótamo, caramba. Ih, caramba. Agora ferrou tudo. Ó. Aí vem, aí vem, aí vem, aí vem. Não, 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 não. Aí. Deu certo. Consegui desviar do hipopótamo. Deixa eu tentar trazer o hipopótamo pra cá pra ele. Aí vem. Cara. Olha só. Agora é o jacaré. Meu Deus do céu. Não dá nem tempo. O maluco que tá... Olha só. Agora é a briga entre crocodilo e hipopótamo. Nossa. Ah, e eu já não tô mais com o ancião. Esse daqui, esse... Eu falo macaco, né? Mas é hominídeo, se não me engano. Ele... Eu encontrei ele no meio do mato e eu consegui fazer amizade com ele. E o ancião acabou morrendo também. Um... Um tigre acabou pegando o ancião. Aí eu fiquei com esse aqui. Como eu tava com esse aqui, eu fiquei com esse aqui. Com esse hominídeo aqui. Esse aqui é mais novo. Ele é mais jovem. É um adulto, na verdade. Vou passar aqui e pegar umas... Umas frutinhas. De vez em quando, no meio do... No meio da floresta, a gente acaba encontrando alguns... Alguns... É forasteiros, né? Que fala. E a gente acaba se tornando amigo deles. Inclusive, eu já vou até passar aqui nessa... Acho que caiu um meteorito aqui perto. Eu vou... Vou passar aqui pra dar uma analisada por aqui. Vamos ver aqui. Quer ver que já já vem predador? Eu não tenho minuto de paz aqui. Eu fico puto com isso. Olha lá. Ali está o... Meteorito. Vamos identificar. Essas pedras de meteorito... Pelo que eu entendi lá no começo do... No começo do jogo. Quando tu... Quando tu pega elas. Elas tu levar pro assentamento. Ou pra perto de crianças. Ela tem radiação. Que dá mutação genética nas crianças. Nos bebês, né? Deixa eu ver. Aqui, a gente... Expensionar. Expensiona aí. Expensiona aí. Vou pegar aqui, ó. Pega aí. Isso. Então é isso aí. Vamos embora. Bora pra frente. Vamos tentar chegar no local. Pessoal. Deixa eu mostrar pra... Deixa eu falar pra vocês. Contar o que aconteceu aqui. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu ver. Só... No caso, eu já estou chegando bem próximo da savana, né? Já estou no fim da floresta aqui. Só que como vocês podem ver ali embaixo, o meu clã tá totalmente... Foi totalmente perdido. É... Deplorava a situação. Eu fiquei só com esse ancião. Aquele... Aquele hominídeo que eu tava, na última parte que vocês viram ali, acabou falecendo. Depois eu fiquei mais com... Com... Só com os quatro anciões. Esse aqui é o único que sobrou. E eu tentei chegar nessa savana. Só que como o caminho é muito longo... Deixa eu até marcar aqui, ó. Ali já é o... O início da savana. Na verdade, onde eu estou aqui já é o início da savana, né? O final da floresta e o início da savana. Só porque... O que acontece? Como o mapa é muito grande... Eu não tinha noção de como esse mapa é... Olha, o mapa é enorme. E pra te chegar de um local ao outro... Ó, tem até um novo... Acho que um cavalo ali, sei lá. Pra te chegar de um local ao outro... É muito longe. Ó, o que que é isso agora? É hiena. Nossa, pegou... Acho que é cavalo, né? Nossa, caramba. Nova vida selvagem. Hiena. Caramba. Então, como eu tava dizendo... Pra chegar de um local ao outro... É muito longe, tem muitos predadores... E é muito dificultoso. Caramba, é... É complicado. E... Muitas vezes... Mesmo que eu tentasse desviar dos predadores... Era bem complicado. Às vezes ficava sangrando... A vitalidade ia lá embaixo. Mas enfim... É o que me sobrou aqui... Aí eu fiz uma expedição... É... Eu... Eu chamei todo o pessoal... Pra tentar fazer uma expedição... Pra gente chegar junto na savana... Alguns acabaram morrendo... Inclusive até as crianças... Tinha cinco crianças... Acabei ficando só com... Com três... Uma tá aqui comigo... A outra... Eu deixei lá no acampamento... Acabou não vindo... Eu... Na hora que eu botei... Eu apertei o botão pra chamar... Não... Não notei que ela não tava junto... E tem uma que tá me seguindo... Tô com essa nas costas... E uma que tá me seguindo ali... E é isso aí... Agora vamos tentar chegar lá... Ó... Agora aqui nós temos uma outra dificuldade... Que aqui é o calor... Então aqui nós temos o calor... É... Eu acredito que deve ter alguma coisa que... Que vá... Que faz com o calor... Deixa eu até ver aqui... É como eu falei... A vantagem de ir com o ancião é que não... Que não tem aquele negócio de ficar... Dominando o medo... É só ir pra frente... Não tem nenhum problema... Eu acredito que deve ter alguma... Alguma planta que... Que faça diminuir o calor... Acho que é aquela aloe... Aloe vera... Alguma coisa assim... Vamos até dar uma olhada aqui pra frente... Vamos vir mais aqui... Vamos vir nessa outra árvore aqui... Ó... Ah... Eu acho que é isso aqui ó... Espera aí... Falta aqui... Aqui ó... Vamos inspecionar... Aí inspeciona... Ele vai descobrir que planta que é... Mas eu acho que é essa aqui mesmo... Aloe vera... Ó... Novo... Nova receita... Folha de aloe vera... É isso aí... Agora eu só tenho que descobrir como... Não dá pra aplicar... Ah... O que que tem que fazer? Ah... Acho que tem que fazer alteração... Tem que alterar... Pera aí... Tem que fazer aquele esquema de alterar... Ah... Não foi no tempo certo... Opa... Nossa... Olha o bichão que feio... É... Pegou uma piton... Caramba... Nossa... Esse bicho pega aqui hein... Uma coisa que eu reparei que aqui na savana a dificuldade aumenta muito... Ó... Fez com que não sei o que... E matasse não sei o que... Tá... Vamos pegar essa folha de aloe vera... Vamos subir aqui na árvore... E vamos ficar aqui em cima... Porque... Daqui a pouco o bichão vem atrás da gente... Tá... Passa aí o negócio... Ué... Tá aqui ainda? Tá dando pra intimidade do negócio? Tô só ouvindo o barulho né... Tá vamo... Nova receita... Tá... Agora ele tem que inspecionar novamente... Vai inspecionei maluco... Aí... Ah não... Apertei o botão errado de intimidar... Aumenta até os neurônios ali ó... De comunicação... Tá... Especiona... Isso aí... Vai lá... Nova ferramenta... É... Siva de aloe vera... Agora dá pra aplicar ó... É como se fosse um protetor solar na verdade né... Porque o calor aqui é demais... Tá... É... Medicação preventiva... Então tá... Vamo simbora... Vamo tentar chegar lá pra frente... Ó... Vamo nessa... Vamo nessa... Vamo nessa... Ah... A água também... Faz com que... Beber água né... Faz com que aumente ali o... A resistência ao calor... Aqui tem um novo local pra gente identificar... Mais uma... Uma área aqui na savana... Mais um... Oásis... Novo marco descoberto... Savana... Oásis dos... Kites... Os Kites... Acho que é isso... Ó... Ficou o ancião... O macaquinho tá nas costas... E o outro macaquinho ali... E o outro macaquinho ficou lá no... Lá no antigo assentamento... Que não veio junto... Mas então tá... O local é... O local é bonito né... Nossa... Bem legal... Bem interessante... Tá... O que que eu vou fazer aqui... Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui... Tô bem cansadão também né... Também... Um ancião... Levando o macaquinho nas costas... Descobrindo isso aí... É... Eu vou passar a noite aqui... E depois eu vou tentar ir mais pra frente... Pessoal... Olha só... Que bonito... E o nosso legal... O local onde a gente tem que chegar... É lá naquela ponta lá ó... Olha o negócio da flecha lá... Simbora pra lá... Olha... A partir daqui... A dificuldade tá aumentando muito... O negocinho ali... A minha visão ali embaixo... Opa... Ó... Ah não... Um rinoceronte e uma cobra... Vamos ver o que que ele vai fazer... Matou a cobra... Bem aleatório o negócio ali... Rinoceronte branco... Tá... Beleza... Como eu tava dizendo... A minha dopamina ali embaixo... Tá ficando amarelo direto... Porque ele tá com... Tem muitos predadores ao redor... Quer dizer... Um nível de alerta né... Tá em alerta direto... Ah... Mamba negra aquela ali ó... Mamba negra... E na frente tem um búfalo... Búfalo Bill... Aí vem... Sai pra lá... Sai pra lá... Não vem... Não vem... Não vem... Cara que viagem... Tem um negócio aqui do lado... Tamo chegando... Tamo chegando... Mais um pouquinho... Eu acredito... Eu acredito que na verdade seja aqui né... Porque é o local mais pontudo que eu vi... Eu acredito que seja isso aqui... Uma flecha de não sei o que lá... Fecha de... Flecha de pedra do... Da Salvana... É isso aí... Agora é só a gente identificar... Vamos tentar... Vamos ver se é isso aí... Descobrir... Isso aí... Novo marco descoberto... Savana... Oásis de flecha de pedra... Então tá... Esse era o nosso... Objetivo... Chegamos a mais um objetivo na Savana... Olha... A dificuldade aqui tá... Aumentou... Pode dizer que aumentou uns... 40% do que era lá na floresta... Do que era lá na floresta... Mas é bonito também o local né... Tem muito local bonito... É isso aí... Opa... Ah cara... Tá caindo mais meteoritos... Cada... Marca que a gente faz... É... Cada objetivo parece que cai mais meteorito... Valei... Agora teve um novo objetivo... Identifique a torre da praia... Do oceano... É... Bioma de oceano agora... Descobrir o oásis de flecha... Tá... Então tá... Vamos... Agora eu vou dar uma estabilizada por aqui... Vou ficar um pouco por aqui... Vou me recuperar um... Um pouco... Pessoal... Já aproveitando... Eu quero agradecer a todo mundo... Ao pessoal que tá assistindo... É isso aí... Vocês são show de bola... E bora pra frente... Beber um pouco de água aqui... Vou fazer o... Vou fazer aqui um... Local de descanso né... Vamos ver se a gente consegue... Dar uma melhorada nos neurônios... Iniciar a reconstrução... Fazer o nosso acampamento... Assentamento né... Aqui... Assentamento... Mais uma... Tem que assentar cara... Nesse caso acontecer alguma coisa... A gente... Aparece aqui né... Então tá... Assentamento do clã estabelecido... Agora aqui nós temos o nosso novo assentamento... E eu acabei de perceber... Que o outro macaquinho ficou em algum outro lugar... Olha ali embaixo... Tá fora do... Do meu... Do meu... Da minha ligação... Agora deixa eu dar uma olhada aqui nos neurônios... É... Ah pessoal... Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó... É... Os reforços ali... É... Quer dizer que... Quanto mais beber... Mais reforços tu consegue pôr depois... Pra... Pra próxima geração... Só que aqui... Eu até queria evoluir pra próxima geração... Porque eu soltou com esse ancião... Porém não tô... Não tá aparecendo... Pra mim não tá aparecendo pra... Pra evoluir... Pra próxima geração... Nós vamos ativar esse neurônio aqui... Deu? Deu... Eficiência de construção... Também não... Nem era tão necessário assim... Beleza... Vou pegar aqui o... Lute bebê... Deu pra trocar pra ele ó... Dá pra andar com o bebezinho... Né... Nossa coitado... Tá quase morrendo também... Tá ali... Tá bem fraquinho... Tadinho... Nossa mas... A diferença... Parece que ele é bem leve... Bem... Bem levinho... O bebezinho... O bebezinho macaquinho... Na verdade é o hominídeo... Ó tem um ninho aqui ó... Nossa... Será que era daquele passarinho ali? Mas tá com... Tá com calor... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui... Bebe água aí maluco... Maluquinho... Pessoal... Aqui é o seguinte... Olha só... Eu já até aprendi a ficar em pé... Andar em pé um pouco... É... O que que acontece? Eu tô... Eu tô tentando trocar de direção... Porque na verdade é que só sobrou... Eu e esse macaquinho aqui... E tem os outros dois ali do lado... Só porque não tá dando... É... Deixa eu até ver um negócio aqui... Então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar... Eu vou voltar lá pra floresta... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês o negócio aqui ó... Deixa eu deitar aqui... Pera aí... É... Vou botar aqui na evolução... É... Aqui já tá todos os neurônios... Que eu já botei alguns... Todos não né... Botei já alguns principais que eu tava querendo aqui ó... Já tem bastante até... Só que o que que acontece? Não tá dando pra eu trocar de direção ó... Ali embaixo diz que eu tenho que tá em fase adulta... E mesmo botando os reforços aqui... Não tá dando... Então eu acredito que como eu tô com um ancião aqui... Não vai dar pra trocar de geração... Pra fazer os bebês virarem adultos... E os adultos... Virarem ancião e o seu morrer... E eu acho que não tá dando por causa que eu tô com um ancião... Então o que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá pra floresta... Eu vou tentar encontrar algum... Algum forasteiro lá... Vou fazer ele ficar amigo... E... E vou... Tentar evoluir depois... Até vou até... Tentar fazer mais algum... Alguns bebês ali... E vou tentar fazer a... A troca de geração na verdade né... E depois trazer eles pra cá... Pra gente seguir pra frente... E sim bora lá... Bora pra frente... Ó... Estou no caminho de volta... Vamos embora... É... Cara... Aqui... Dá uma pressão... Andar no meio desse escapim aqui... Porque a gente tá tão longe... E... E parece que vai vir predador a qualquer momento... Olha só... Lá é o nosso acampamento... Tá... Mas vamos pra frente... Vamos embora... Ah... Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó... Eu já tô de volta chegando próximo à floresta... Deixa eu mostrar pra vocês aqui um local que eu descobri aqui... Tem um... Tem meio que uma caverna aqui... Pera aí... Vamos aqui ó... Cadê? Cadê? Ah tá ali ó... Aqui tá a entrada... É um buracão... Olha só... Caramba... Olha... Olha lá embaixo... Ali é uma cavernosa... Cavernosa... Que que é isso? Ah não... 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 Hiena... Caramba... Sai... 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 Essas hienas são muito chatas... Elas não param de atacar... Olha só... Não... Não... Não acredito que não dê pra subir... Olha... É uma coisa que eu fico... Que eu já falei né... Eu fico muito puto com isso... Chega a bugar as vezes o negócio aqui de tão... Nossa... Tá acabando a energia ainda... Tomara que elas não subam aqui... Senão a gente vai acabar falecendo daqui a pouco... Vai... Nossa... Pô por pouco hein... Até a hiena agora... Hehe... Isso aí... Pessoal... Agora uma coisa que eu posso garantir... É que o mapa desse jogo... Ele é enorme... É muito grande... Eu achei que tava... Porque era próxima de onde a gente tava... Mas não... Mas não... Qualquer lugar... Que tu queira ir... É... É muito... Como é que eu posso dizer... Eu não sei se é porque o... O boneco ali... O player anda devagar... Ou não... Mas a distância é muito longe... Depois tem os predadores... E tem as dificuldades... Tem que... Enfim... É... É muito... É muito dificultoso... E torna o mapa maior ainda... Hehe... Vamos lá... Estamos quase chegando no nosso... No nosso assentamento... Vamos lá... Simbora... Vamos... Cadê? Pra onde é que eu ia? Tem que ir... Tem que dar um jeito de atravessar esse rio aqui... Ah... Lá vem de novo... O tigre... Ah... Agora tu já era... Hehe... Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês... É isso aqui, ó... Já era pro... Pro tigre... Nossa... Ficou putão ainda, ó... Ficou brabo... Hehe... Agora eu aprendi a fazer isso aqui... No caso pra matar um... Um inimigo... Tem que botar... É... Botar o analógico pra direção... O botão direcional na direção do inimigo... E apertar na hora certa... E soltar na hora certa o A... Aí ele ataca o inimigo... Tem que tá com um galho na mão, né? Pessoal, eu já cheguei novamente aqui no nosso acampamento... No nosso assentamento... Que mania de falar, acampamento... E... Aqui era naquele... Na... No último assentamento que a gente tinha evoluído... Após a última evolução... No... No último vídeo... E... Agora aqui eu já tô com uns dois... As dois bebês ali... Inclusive um eu acabei perdendo... Não consegui mais achar... E estão aqui os dois... E o que eu vou fazer aqui... Eu vou... Evoluir... Deixa eu até ver aqui... Ó... Tem três pontos de reforços... É... Eu só não sei se eu vou botar o reforço aqui agora... Na evolução eu vou... Ah... Uma coisa que eu quero indicar pra vocês... E quem for jogar, né... Sempre... Utilizem esses neurônios aqui de baixo... Que eles dão bastante... É... Pra evoluir... Contra... Os predadores... Bastante defesa... Pra poder intimidar... Ó... Medo induzido... A chance de intimidar e afugentar um predador aumenta... Sempre uso mais esses aqui... Por... Por causa que quando tiver em expedição... Ou tiver indo pra longe... Ajuda bastante... E aqui o que eu vou fazer... Agora eu vou tentar... Travar esses aqui... E vou tentar... Botar na evolução... Eu só não sei se na hora de evoluir... Eles vão ficar... Mas... Ó... O nosso último salto evolutivo... Nós estamos no... No ano de nove mil... De nove milhões... Oitenta e cinco mil e cento e noventa e um... Que foi a última evolução... Onde a... Onde a gente parou, né... O que que eu vou fazer? Eu vou botar aqui pra evolução... E vamos ver o que que vai acontecer... Hehe... Eu não sei se vai... Sim... Isso aí... Eu não sei se vai sair um... Cair num plano aleatório... Mais vinte e quatro mil... Oitocentos e noventa e nove anos... É interessante que agora eu descobri bastante coisa... Teve bastante marcos... Eu acho que vai evoluir bastante... E é isso aí... Eu vou passar pra frente e deixa rolar o negócio... Pessoal, olha só... É... Feitos adicionados... Cinquenta e um... Realização bem sucedida... Eu não sei o que que é aquilo ali... Zero... É... Feitos anos da ciência... É... Um milhão... Seiscentos e sessenta mil... Seiscentos e sessenta e quatro anos... É... Bônus a... É... Bônus a frente do tempo... Cento e setenta e cinco mil anos... É... Ali... Realização zero... É... Caso das mortes... Cinco nascimentos... Mais vinte e cinco mil anos... Adicionados... Cinco nascimentos... Diferencial... Um diferencial de setenta mil anos... De menos de setenta mil anos, né... Evoluindo mais devagar do que a ciência... Tá, então aqui ó... Salto evolutivo... Um milhão... Quinhentos e c... Um milhão... Quinhentos e sessenta mil... Seiscentos e sessenta e quatro anos... Evoluindo mais devagar do que a ciência... Você viajou no tempo para o... Para o ano de sete mil... Quinhentos e... Sete milhões... Quinhentos e vinte e quatro mil... Quinhentos e vinte e sete... Será levado para um... Opa, apertei ali... Sem... Sem querer... Mas o interessante é que a gente deu um salto evolutivo... De um milhão e quinhentos e sessenta mil anos... Caramba... Olha... Um milhão e quinhentos e sessenta mil anos... Nossa... Agora a gente caiu em um local... Em um... Um assentamento aleatório aqui... Ah... Ah, e aquele assentamento do... Do... Do vídeo passado onde a gente parou... Hã... No... Onde a gente evoluiu a primeira vez... Cara... Eu achei até que teria... Que eu ia cair em algum plano aleatório... Mas no fim eu continuei com os meus... Mesmos... Passou um milhão de anos... E ainda continuou... E ainda continuou com o ancião... E os dois bebês... E os três bebês ali, ó... A vantagem é que o bebê que estava perdido... Veio como ficou aqui comigo... Mas... É... Agora o que que eu vou fazer aqui... Eu vou... Eu vou ter que ir atrás de... 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 De mais gente para o clã... Deixa eu fazer aqui um... Um local para dormir aqui, peraí... Para a gente... Para eu dar uma olhada aqui nos neurônios... Peraí... Bora... Deixa eu só conferir aqui se ficou... Ah... Não ficou... Eu queria ver se tinha ficado... Aqueles que eu tinha selecionado... Não ficou... Está ali os três reforços ali, ó... Achei que tinha... Achei que teria ficado eles... Mas eu acho que eles só ficam quando troca de geração... Nossa... Vou ter que fazer... Ligar todos aqueles neurônios novamente... Caramba... Bom... Mas enfim... Pelo menos é... Não é tão difícil assim... Tá... Vamos tomar uma aguinha aqui... Pessoal... O que que eu vou fazer aqui posteriormente? Eu vou entrar novamente ali na floresta... E vou procurar novamente aqueles forasteiros... Para eu me tornar amigo deles... Para trazer isso... Para trazer eles para o clã... Para a gente poder... Trocar a geração... Para poder até fazer mais bebê... E fazer um... Um clã top... Para depois a gente fazer uma expedição novamente lá para o... Lá para a savana... E tentar descobrir o novo... O novo objetivo lá no bioma do oceano... Que é para a frente da savana... Mas isso vai ficar para um próximo vídeo... Porque senão esse aqui vai acabar ficando... Meio longo... E olha... Vou falar a verdade... Para chegar até aqui aonde eu estou agora... Eu já estou há um dia inteiro jogando... Eu já estou há umas 8 horas jogando aqui... Olha... O problema é que o mapa é muito grande... E é muito difícil... A dificuldade é bem... É bem complicada por causa dos predadores... Mas eu estou curtindo bastante o game... É bem legal... É bem... É bem envolvente... Mas então é isso aí pessoal... Eu vou ficando por aqui hoje... Eu espero que vocês tenham gostado... Se gostaram... Sentem o dedo no like... Caso não forem inscritos... Se inscrevam no canal... Para ficar para dentro do nosso conteúdo... E então é isso aí pessoal... Até a próxima... E valeu... 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 E valeu...